Olá pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para gravar mais um vídeo de vocês de Minecraft e nós estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, estamos aqui para jogar um joguinho que é o Natural Disaster no Minecraft, né mãe? Isso mesmo pessoal. Então bora para o vídeo, vai. Pessoal, estou aqui numa plantação de trigo, né? Ih... Ih, gente, vai ter enchente e praga. É, enchente e zumbi. Ah, gente, então ó, como sobreviver? Sobe lá em cima... Nossa! Nem sei onde eu estou aqui, estou subindo porque eu sei que... Eu não quero me afogar. Eu sei que o zumbi não vai chegar até aqui. Como que vai ter enchente? Se aqui não tem rio, não está chovendo... Como que isso vai acontecer? Está chovendo, está chovendo. Está chovendo? Como você acha? Ah, nossa, vou ficar aqui na sacadinha olhando. Tomara que não apareça nenhum zumbi, né? Gente, eu estou subindo lá em cima. Está no topo da árvore, Ju? Ah, você está em cima dessa casa. Aqui, ó, aqui, Ju. De frente com você, aqui na árvore. Oi! Aqui, ó. Olá pessoal, vocês estão vendo a mãe? Tudo bem, mãe? Cadê o papis? Ah, eu estou dentro de uma casa, mas não tem como subir muito nela, não. Nossa, a Julia está em cima do telhado. Olha lá, tudo alagado lá embaixo, Ju. Sim, tudo alagado. Nossa, gente. Mas até que altura aqui sobe? Não sei, Cris, eu estou perto já da nossa. Não, mas ela está subindo mais, ó. E eu estou achando que aqui não vai dar não, hein. Ixi, acho que é melhor eu subir mais. Ih, está subindo. Eu acho, gente, que o lugar onde eu estou é impossível chegar à água. Zumbi, zumbi, não, ele me derrubou. Ih, a água está no meu pé já, e não tem pra onde eu ir. Sai, zumbi! Gente, a gente está em um lugar muito bom, ó. Vocês estão vendo aqui? Nossa, eu estou sendo atacada por zumbi aqui na árvore. Ó, eu acho que eu vou ser a última, qualquer coisa, a ser afogada. Porque, ó, eu estou lá em cima. Olha... Você morreu, amor? Sim. Ah, eu morri, gente. Gente, ainda falta um minuto, nossa. Gente, olha que alagado que está, que incrível que está isso. Mas eu acho que, ó, parou. Não, está subindo ainda. Está? Aham. Nossa, gente, eu não estou conseguindo ver. Dá para ver aqui por baixo. Bem, agora acho que parou. Parou? Pai, dá TP para mim. Olha onde que a Ju está lá em cima, amor. Vamos ver. Pessoal, onde eu estou? Ela está em cima daquele negócio que gira do moinho. Uma coisa eu posso garantir, a enchente não vai chegar ainda. Não vai chegar. Então, ó, agora só vai faltar os plagues, que eu tenho certeza que eles não vão conseguir subir aqui, porque tem que fazer todo um parkour, né? E eles não são muito inteligentes, né, os zumbis. Então vai dar super certo aqui. E falta só 15 segundos, ó. É, 16. É, e a enchente já parou mesmo. Parou nessa altura. Ah, é. Vamos conseguir, vamos conseguir. Uhul! Nossa, galera. 5, 4, 3, 2, 1... Vamos pular! Uhul! Conseguimos, pessoal! O pessoal vai começar aqui, vamos ver os desastres que vão acontecer. E ó, vai ter lobisomem e tempestade de fogo? Isso! Ai, gente! Tem que ficar protegida, hein? Ó, estou seguindo a Ju aqui. Acho que é, né? E eu estou dentro de uma casa. Ju, não é hora de comer, não. Depois é isso aí. Rapaz, sabe como é, né? Às vezes bate com a faminha. Ai, com a floricultura, que bonitinho. A gente vai ser atacada e a Júlia querendo comer. Como assim? Ah, normal isso, né? Ju, o lobisomem está vindo ali, ó. Ah, o lobisomem! Não, me matou! Ah, não! Corre! Galera, eu não acredito. Cuidado que lá fora está tudo em chama. Tá muito perto de mim aqui. Tá caindo pedras de fogo. Ó, os amigões aqui mataram ele, que legal. Nossa! Quem ouviu isso? Sim! Sim! Uuuuh! Olha ali o pai, Ju! Tô vendo. Tô vendo? Nossa! Pai, agora não sei onde eu fico, você fica dentro da casa. Cuidado, gente, não! A tempestade de fogo aqui tá estragando tudo o mapa. Nossa, gente, eu fui morta pelo lobo, eu não acredito! Eu tô vendo o lobisomem dele, pai? Aonde? Aqui, ó. Ele tá parado aqui. Ele tá preguiçoso esse aqui. É, não tá muito bem. Muito consigo matar ele. Pai, na verdade não é... Pai, você daí? Ele vai estalunando. Cuidado, amor! Uuuuh! Ai, que susto, menina! Uuuuh! Olha o outro lobisomem. Sim! Nossa, cuidado! Cuidado, 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 ele tá pegando você aí! Vai, vai, vai! Uuuuh! Corre, Tex! Corre! Tá vendo o outro lobisomem atrás de você, tem dois Tex! Ah, não! Morreu! Aham. Nossa, gente. E a Juninha, cadê a Juninha? Uuuuuh! Eu estou expectando ela aqui, ó. A mente de blá, lá o lobinho. Nossa, cuidado, Ju, cuidado, que quando você menos espera eles aparecem aí. Ai, ai. Nossa, que idiota. E essa casa aí tá toda... Ó, ó, tem um lobo vindo. Tem um lobo vindo, Ju, cuidado. Encontra as portas. Uuuuh! Deixa eu ver, nessa que eu tô aqui... Ai, a Juninha não sabe qual que eu tô. É na do carro, não. Ih, Ju, ele tá indo pela porta principal. Ele tá indo aí. Ah não! Qual porta? É verdade, ele tá indo, Ju. Ele tá indo aí, ele entrou na casinha, Ju. Tá entrando, entrou. Pera, é? Ah não. Corre, 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 Ju! Uuuuh! Ah, não tem como, sai daqui, sai daqui! Ah, Corre, Ju! Não! Ai, gente, eu morri! Nos 20 segundos que faltavam. Pessoal, vai ter aqui cubos da morte e mais alguma coisa ali que eu não sei o que que é. Vamos ver. Minha, é alguma coisa que a gente vai ter que matar uns aos outros, eu acho, hein. Será? Será? Eu acho. Ah, mas eu tô cheio de gente aqui! É, não é um bom lugar não, Ju. É verdade, ó, é abate a tradução. É, aí então. Hummm... Então é bom não ficar perto das pessoas. Ju, Ju, eu tô com uma espada aqui, hein. Ó, eu já escutei o barulho dos cubos. Também já. Ih, eu tô com uma espada também. Ui! Cadê as pessoas? Eu não quero encontrar elas. Ih, tem um menino vindo atrás de mim! Não, sai daqui! Ó... Ai, ai! Oi! Não, 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 não! Vou, 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 vou! Sai daqui, sai, 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 sai! Uuuuuh! Ai, gente, esse menino quer me pegar! Corre! Corre dele, hein, querido. Tô tentando! Eu também tô tentando correr do menino que tá atrás de mim. Ele tá me perseguindo. Uuuuuh! Não sei se é uma boa entrar aqui dentro da casa, mas eu entrei. Ai, cubo, cubo! Eu tô numa casa aqui, eu acho que tô bem protegido, eu tô no banheiro, dentro da banheira. Ah, aiá! Não! Aê, pessoal, acho que aqui ninguém vai me achar, né? Gente, os cubos tão me... Ai, a menina tá me batendo! Ah, ela me matou! Corre, Cris, corre! Ela me matou! Ele tá aqui, ele tá aqui! Correu! Sim! Ah! Aaaaaaah! Matei, matei! E aí, por que que eu levei dano? Nossa, caiu um cubo aqui! Nossa, galera! Alguém já morreu? Sim, eu! Ah, mãe, você já morreu? Já! Nem prestei atenção, pessoal, porque ó, eu tô com meio coração de vida, porém, é meu último coraçãozinho. Ju! Oi! Você tá em qual parte do mapa? Por quê? Ó, Tex, aquela menina ali, ó, me matou, ó. Essa aqui na frente? Essa aqui? Ah! Essa aqui, acertei uma espadada nela, hein? Ó, pessoal, eu tô dentro do banheiro, né, tô bem escondida, tomara que não chegue, né, os blocos da morte, né? Não, no meio dos blocos da morte, a Júlia usando banheiro, gente, como assim? Ele me cegou, ele me cegou, como que ele fez isso? Eu tô tomando banho, entendeu? Pra ficar bem cheirazinha, porque esse cheiro de queimado vai estragar todo o meu cabelo. Mas não vai dar certo isso. Só tem seis players vivos. Cuidado, Tex! Eu tô segurando o shift, pessoal, pra ninguém me ver. Ó. Vai, Tex, vai, Tex. Ai! Aqui tem um player, ó. Não, o Tex tá lá sozinhão, no meio da cidade. Não, mas eu tô com outro player vindo ao meu encontro. Tem uma garotinha. Mas aqui em segundos, pessoal, vamos lá! Uuuuuh, 10! O Tex tá ganhando com a garota, ganhou. Nossa, eu matei! Só tem cinco agora. Eu eliminei uma player, Ju. Eu também eliminei, pai. Ele tá atrás de você, amor, o garoto tá atrás de você. Uuuuuh, eu vou ganhar! Cabooou! Nossa, gente, olha, era ferro, que legal! Pessoal, vamos lá! Ai, ai, eu vou subir aqui nessa árvore que ela... Olha que árvore linda! Ó... Gigante, eu vou subir também. Ah, tem uma escada, gente, nossa, e eu tentando subir pra lá... Eu, se fosse vocês, eu me protegia dentro de algum lugar que tenha teto, porque vai ter uma tempestade, né? Uma tempestade? Nossa! Então... Não, eu vou naquela casa ali. Ó, eu tô aqui em um lugar onde tem um teto, certo? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada... E tá caindo a árvore inteira! Tá caindo a árvore? É, tá destruindo ela, né? Nossa! Gente, que medo. Nossa, tá destruindo tudo, Julia! Eu sei, por isso que eu tô saindo. A casa que eu tô aqui tá tranquila. Nossa! Tá caindo cubos de gelo e tá destruindo tudo. Sim, tem vários cubos de gelo aqui. Vamos ficar aqui, ó, aqui debaixo. Nossa, galera! Aqui eu espero que vocês sejam seguros, né, pessoal? Ai, que bonitinho! Olha, menos essas pedras de gelo, né? Tão estragando o mapa. Mas ele é muito fofo. Nossa, tem uma pedra de gelo no meio da sala da casa. Nossa! Gente, tava abrindo um buraco. Tá abrindo um buraco? Um buracão. Caralho! Tô com medo que caia alguma coisa na minha cabeça. Ai, eu também, eu tô tentando me proteger aqui, ó. Mas o lugar tá totalmente destruído já. Ai, 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 gente. Ó, fica aqui. Nossa, um buracão, esse buracão vai engolir o mapa inteiro. Ô, louco, como assim? Sim, ele tá abrindo tudo ali no meio. Eu disse? Nossa, galera... Gente, nem sei onde eu tô... Ai, acabou, acho que era uma pedra de gelo na minha cabeça. Morreu, Ju? Não, não morri, ainda estou viva. Nossa, pedrinho de gelo. Vixe, eu tô levando um monte de dano, mas também olha onde eu tô, né? No meio. Eu tô na parte mais alta aqui, eu acho. Não, tem uma parte mais alta ali. Você tá no meio, Cris? Eu tô aqui no meio da tempestade. Gente, peraí, ó, aqui... Ai, achava que era mãe aquela menininha. Ai, socorro! Garoto! Se vocês virem algum pontinho verde numa janelinha aqui, sou eu. Ó, eu tô num balanço, hein? Ah, tá brincando, no meio da tempestade, hein? É, Ju, tá brincando? Ué, gente, tem que me divertir, né, enquanto isso? Ó, vamos ficar aqui bem ligados. Gente, essa chuva de granizo... Acaba logo! Ó, tem uma notícia boa, falta só 20 segundos. Ai, será que a gente vai sobreviver? Só, né, mas a qualquer momento pode cair uma pedra de joão na tua cabeça. É, quando menos espera. 10 segundos. Vai, eu não consegui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e acabou! Conseguimos sobreviver, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu like. Tchau, tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera, tchau, tchau!